Meu irmão, como eu ria. Fazia tempo que eu não ria assim. Eu admito que eu tava errado. Foi mal. Nada. Eu que tenho que pedir desculpa. Deixa eu jogar com vocês. Tá falando sério? Aqueles dois só fizeram as pazes por sua causa. A minha missão foi um sucesso. Eu consegui. Rina. Eu também tô aqui, viu? Olha. Caramba, você é bom mesmo, hein, Mike? Fala aí, Eva. Eu também tô aqui. Eu também tô aqui.